Assunto ne declara o vice-chefe bancada PLP, deputado Francisco de Vastoncelhos, lhe o se discussão ao governo com a extensão de estado de emergência. Do PLP, povo timor-leste, que é no Hamlaha, lá o se atempo de estado de emergência dele. Mais bem-vindos, o russo-tempo portuguesa, no se atempo de FUNUNARU, que é laranmox, povo timor-leste enfrenta nanes ou na situação Hamlaha ne. Além de deputado PLP, Nemos Hateteng, esto que hayan nebe de daune timor-leste iha se suficiente a tua população consumo iha proceso estado de emergência ne. Deputado Zira-Balo, Nemos Hateteng, dores de 20 sacas, Balo tem 25 sacas. Aí como é líderes bancados, ho Zerba governo, controla, Losanaian se controla, para se émah ida ba. Ok, o que osma qoceopopopoibfote, ne pode caryta ida bela, mas se émah pessoa a ida, batas inya limitas. Saculimah, anty alay fula ainda, depois aumenta. Para, espaço né Baia Macielu. Na realidade qual a gente quer ver awriter com uma coisa, a gente quer ver a猜υ que não p Hills, mas isso é assim. Então é assim que a gente quer ver a propriedadeira, mas a gente quer ver com a pão, queso, tem muita coisa, os movimentos a gente já não coisa. A gente fala que não se quer ver a caliça, o freio e não se quer ver. Mas é isso aí. Não há isso. Não é deputado bancada conto, Luiz Roberto afirma, mas que quanto pronto for apoio ao governo ato estende-te em estado de emergência, talvez precisa for prioridade para o povo e a base, talvez enfrenta a Ramblaja, no label que compara a nação avançada e na indústria barata na produção de ramos barata. Quando a gente responde com a Covid-19, a gente vai acelerar a luz para a sua base, para a gente poder acelerar a luz. E não é que a gente apoia a ato estende-te em estado de emergência. Não é que a gente vai falar com a gente. E depois, a gente vai falar com a gente, a gente vai falar com a primeira linha, a gente vai falar com a primeira linha, saúde, segurança, defesa, e não mostra a gente que a gente vai falar com a gente. A gente vai falar com a gente que a gente vai falar com a gente. no balão nebela e ralho o serviço. Antes de vermos, aprovou a ajuda direita para a população durante esta emergência, mas bem-se, o ministério competente e a maneira que a meios pode distribuir. Fátima Pereira, ele o gaiu, GEMEN.